Item 3, processo 4.15, 315, 2015 e 37. Cálculo de reajuste da receita anual de geração das usinas hidrelétricas em regime de cotas. Diretor-relator, doutor André Pectone. Senhores diretores, aqui a gente, como bem apregou o secretário-geral, nós estamos tratando do estabelecimento da RAG para o período de janeiro a junho de 2016. No relato do FAPS, eu faço uma retrospectiva aqui de todo o processo da RAG, desde quando foi criada com a medida provisória 579, eu vou começar a leitura do parágrafo 13. Aqui eu menciono a legislação e as sucessivas vezes que foi estabelecida a RAG quando foram alteradas. Então, agora o estabelecimento dessa RAG é em decorrência do leilão, que foi até objeto aqui da pauta do item 1. Então, em 25 de novembro de 2015, foi realizado o leilão 12 de 2015 para contratar concessões de usinas hidrelétricas em regime de alocação de cotas de energia de garantia física e potência às concessionárias e às permissionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional. O leilão foi da relatoria do diretor Jurosa e, como colocou o diretor Tiago, é o nosso diretor Pequente. A diretoria da ANEL aprovou o resultado do leilão número 12 de 2015, mediante o despacho 3.955, de 8 de dezembro, bem como o aviso de homologação e adjudicação, que foi publicado no Diário Oficial da União, em 15 de dezembro. E os contratos de concessão foram assinados em solenidade no Ministério de Minas e Energia, na tarde do último dia 5 de janeiro de 2016. Os procedimentos de comercialização da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica foram aprovados pelo despacho da SRM 3.215, com as devidas alterações. E, em 13 de janeiro de 2016, por meio da nota técnica 4, as Superintendências de Gestão Tarifária e de Regulação Econômica e Estudos do Mercado apresentaram os procedimentos de cálculo e os resultados da RAG das concessionárias de geração vencedoras do leilão número 12 de 2015, entre janeiro e junho de 2016, é o relatório. Procuradoria. A procuradoria vistou a minuta de resolução homologatória, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. A tabela que se apresenta a seguir elenca os vencedores do leilão número 12 de 2015, bem como os respectivos contratos de concessão. E aqui o destaque vai para o lote E, que é o da usina de Jupiá e Ilha Solteira, em que o vencedor, já com o contrato de concessão assinado no último dia 5, é a China Trigordius. Os contratos número 1, 2016, referente às usinas de Jupiá e Ilha Solteira, o contrato 12, 2016, afeto ao HE Coronel Domiciano, e o contrato 14, 2016, atinente às usinas de Dona Rita, Sinceridade, Neblina e Evalha, incluíram o período de operação assistida de 180 dias. Os demais contratos, houve a assunção imediata pelo vencedor da licitação. A exceção dessas usinas que eu mencionei. Então, durante esse prazo de 180 dias, a atual prestadora do serviço temporário responderá pela operação das usinas, e ainda pelo pagamento dos encargos setoriais e dos custos com o uso do sistema de transmissão e distribuição. E para os agentes que solicitaram a operação assistida, a vigência do contrato de concessão inicia após esse período de transição, que é de 180 dias, era uma faculdade prevista no edital. E nessas circunstâncias, esses agentes ainda não são considerados, ainda não são concessionários das usinas licitadas, mas apenas detentores do direito exclusivo para a exploração econômica e podem ser classificados como os adjucatários. A receita inicial visa remunerar o agente econômico responsável pela prestação do serviço e pela disponibilização integral, em regime de cotas, da garantia física de energia e potência da usina hidrelétrica às distribuidoras do Sistema Interligado Nacional. E a portaria do Ministério de Minas e Energia, nº 123, de 2013, traz essa disposição do QQA à GAG. E, nesse sentido, conforme consta do edital, nº 12, a receita inicial devida aos concessionários deverá incluir o custo de gestão dos ativos de geração, a GAG, e a parcela de retorno da bonificação pela outorga, a RBO, bem como os encargos de uso do sistema de distribuição e transmissão e os encargos setoriais aplicáveis. E, nesse momento, para os agentes adjudicatários que optaram pela operação assistida, não incluirá a parcela da receita relativa à GAG, visto que essa se destina temporariamente ao prestador de serviço atual, responsável pela operação da usina, cuja receita foi homologada na Resolução 1924, de 2015, e em suas alterações. A tabela 2 apresenta, então, a parcela da GAG e da RBO anuais associadas a cada contrato de concessão que serão considerados no cálculo da receita inicial. E aqui a gente elenca por usina. Assim, senhores diretores, a receita inicial vigorará desde a data de assinatura do contrato de concessão, que ocorreu em 5 de janeiro último, até 30 de junho de 2016, quando será realizado o primeiro reajuste tarifário dessas concessionárias. Daí o limitador do estabelecimento da receita. E a receita no período corresponde a 48,63% da anual de geração devida a geradores. Então, a receita dessas usinas, ela responde por 48,63% da receita anual. E, além disso, aos valores da tabela 2, serão acrescidos os encargos de uso do sistema de distribuição e ou transmissão, além dos encargos setoriais homologados na resolução 19.24.2015. Destaca-se que eventuais ajustes nos custos de uso do sistema ou dos encargos setoriais entre janeiro e junho de 2016 serão considerados no processo tarifário subsequente, por meio de parcela de ajuste. A inclusão da parcela da RBO, resultante do leilão 12, gera aumento nos encargos setoriais, sobretudo na taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica e na taxa de pesquisa e desenvolvimento P&D, sendo necessário procedimentos diferentes de cálculo e aplicação de recursos entre as usinas, com e sem a operação assistida. Assim, optou-se por manter os valores da taxa de fiscalização e de P&D homologados pela resolução de 2015, realizando-se os ajustes necessários no próximo processo tarifário, retroativamente a 5 de janeiro de 2016, que foi a data de assinatura desses contratos. O submódulo 1.1 dos PDCs, de que trata os procedimentos de adesão de candidato a agente da CCE, estabelece que, para a adesão de um agente em determinado mês M, o pedido de adesão deve ser protocolado na Câmara até o mês M-1. Ou seja, para ter adesão em janeiro, o pedido teria que ser feito no mês anterior, em dezembro. Como os contratos de concessão dos vencedores do leilão só foram assinados em janeiro, os agentes que não detinham a concessão anteriormente somente poderiam solicitar a adesão de posse do contrato. Então, solicitariam em janeiro para valer a partir de fevereiro. É o caso dos novos agentes, como a China Trigoges. Assim, é necessário, senhores diretores, que a CCE possa, excepcionalmente, flexibilizar a aplicação desse dispositivo para permitir que, excepcionalmente nesse caso, os agentes que pediram em janeiro possam haver observado toda a documentação necessária virar agente da referida Câmara ainda no mês de janeiro, e não em fevereiro. Ademais, considerando a eventual impossibilidade de emissão de notas de fatura contra as distribuidoras, existe o risco de que sejam acumulados alguns meses de geração sem condições de faturamento de energia. E, dessa forma, é também necessário que a CCE possa, excepcionalmente, ajustar a contabilização para considerar as notas de faturas eventualmente não emitidas em determinado mês em decorrência de tais dificuldades. Sobretudo, estamos falando aqui do mês de janeiro, que pode haver alguma dificuldade na emissão dessas notas. Então, tem que ter o permissivo para que, em fevereiro, haja emissão de nota de fatura de fevereiro e também de janeiro. Então, para as prestadoras de serviço temporário, em decorrência do período da operação assistida, permanecem as mesmas receitas estabelecidas no anexo 3 e 4 à resolução de 2015, resumidas na tabela 3, que estarão em vigor até 30 de junho, que é quando também finaliza a operação assistida. Ao se somar à expectativa da CFU e o valor total das RAGs apuradas, e dividir pela garantia física contratada em cotas, chega-se, então, ao valor de R$ 55,37 por megawatt. Ou seja, 70,36% de aumento em relação ao valor estabelecido antes do leilão 12 de 2015, decorrente, sobretudo, na inclusão da parcela da RBO, ou seja, do bônus de outorga, na receita associada ao regime de cota. Assim, ao preço de repasse das usinas no regime de cotas, nos processos tarifários das concessionárias de distribuição, inclui-se também os tributos, que é o PIS, FASEP e COFINS, conforme está estabelecido no PRORET em seu submódulo 3.2. E, diante disso, chega-se a um preço final considerando os tributos de R$ 61,02 por megawatt hora. Essa será, então, a valoração da energia oriunda do regime de cotas. E a tabela 4 demonstra a comparação entre os dados antes e depois do leilão. Então, nós temos aqui o valor que era de R$ 32,50, passa para R$ 55,37, tendo um aumento de 70,36%. E o mesmo ocorre quando se adiciona os tributos, que essa energia passa a ser valorada a R$ 61,02. E a gente pode dizer que o principal fator que levou ao aumento do megawatt hora foi, então, o bônus de outorga. É isso que justifica esse aumento de R$ 32,50 para R$ 55,37 no megawatt hora das usinas de cota. E, diante do expor-se do que consta no processo 48.500.000.315.2015.37, voto por homologar as receitas anuais geração das usinas hidrelétricas vencedoras do leilão número 12.2015, nos termos da Lei nº 12.783, de 2013, como minuto anexa, com vigência de 5 de janeiro a 30 de junho de 2016. E voto ainda por autorizar, aí aqui, senhores diretores, vem aqueles comandos para a CCE. Então, voto ainda por autorizar a CCE a excepcionalmente, só abrangendo os agentes oriundos desse grupo que participou do leilão. Então, a gente autoriza a CCE excepcionalmente para as concessionárias e adjudicatárias que não tinham as concessões das usinas licitadas no leilão número 12, de 2015. Primeiro, proceder a adesão como agente da CCE ainda em janeiro de 2016, ainda que a solicitação tenha ocorrido fora do prazo, mediante a apresentação do contrato de concessão assinado no dia 5 do mesmo mês, desde que cumpridos os demais requisitos de adesão. Então, observem, a flexibilização é apenas na data. Os requisitos estão todos mantidos. Voto para autorizar a CCE anular por ajuste os valores da receita mensal referente às usinas cujos agentes de geração porventuras estejam impedidos de faturar a receita por fatos alheio à sua vontade e por lançar os valores acumulados na primeira contabilização subsequente para pagamento pelo comprador cotista sem atualização monetária, cessado o impedimento de que trata o inciso anterior. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por, então, homologar receitas anuais de geração das usinas hidrelétricas vencedoras do leilão 12-2015, nos termos da lei 12.783-2013, na forma da minuta anexa, com vigência no período de 5 de janeiro a 30 de junho de 2016. Também decidiu por autorizar a CCE, excepcionalmente para as concessionárias juridicatárias que não tenham as concessões das usinas licitadas do leilão 12-2015, detinham, primeiro, proceder à adesão como agente da CCE em janeiro de 2015, ainda que a solicitação tenha ocorrido fora do prazo, mediante a apresentação do contrato de concessão assinado no dia 5 do mesmo mês, ou seja, janeiro de 2016, desde que cumprida os demais requisitos estabelecidos no procedimento de comercialização. Também, por anular, por ajuste, os valores da receita mensal referente a usinas, cujos agentes de geração porventura estejam impedidos de faturar a receita por fatos alheios à sua vontade e, nessa hipótese, lançar os valores acumulados na primeira contabilização subsequente para pagamento pelo comprador cotista sem atualização monetária, cessado o impedimento de que trata o inciso anterior. Próximo item.